O novinha da cordinha, deixa eu falar do teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer piru, quer piru, quer piru, quer piru Eu vou conversar pra tu, eu sempre gosto do bagulho Tipo você, eu gosto muito, tiqueiro, eu gosto muito, tipo você, eu gosto muito, tiqueiro, eu gosto muito O que? Caralho O que? 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 O que?